Só quando ela me cair Ela me procura na madrugada Só quando ela me cair Sempre me chupa igual vagabunda Só quando ela me cair Chama as amigas pra minha casa Só quando ela me cair Sempre que quer porra da perra e me liga Só quando ela me cair Fudemos por hora se alguém filme é fã O programa é gacena e compra o telesite Faça tela quente só com seu biquíni Spread com brimílios com uma bala, porque Eu só sei, que eu carrego coisas nessa beca Seus vozes não aprovam, me dizem tudo bem 19 tétis na minha face, por isso me olham Eu me sinto ok 19 meses em cada mês, 19 se molham Não, eu me sinto ok 5 G de ice tem um tempo que eu recebo em bala Os momentos difíceis estão no passado Buscando novos níveis, um outro estado Viramos caça-níqueis, nascemos rato Muito além dos cliques, iluminados Lembro dessas coisas, eu agradeço, ficou pra trás Hoje a gente compra sem ver preço, ainda compra mais Nossos adereços elegantes ou ilegais Ontem eu pensei que isso era santo, não penso mais Hoje se afundou sua garganta, outras coisas mais Gastando meu dinheiro com planta do Spotify Ganhando dinheiro pra tá conta, nível Dubai Larga nos ferreios, na café, te dizendo Dubai Só quando ela me quer Ela me procura na madruga, só quando ela me quer Sempre me chupa igual vagabunda, só quando ela me quer Chama as amigas pra minha casa, só quando ela me quer Sempre que quer pau, dá pra mim Toma uma baby bird Você é pelada no quarto fazendo twerk Olha pro alto, chove só nota de frango Amor quando você me pede mais porquês Me questiona que eu não te respondo tanto Nota enquanto você se arra de costa Baby man, eu gosto muito e sei que você gosta Bingo é grana, carro e droga não a sua resposta Tô bem alto, bem high, na meta em cena em casa Eu te cura Sempre atentivo e nesse clã Mas a suprima não tava tão bom Sete velas pra morrer num papo Aquela sua amiga de preto era um bombom Tentava e me deixava louco, yeh yeh E dia volta e mais um pouco, yeh yeh Deixou meu modo a subir louco, yeh yeh E você querendo me fazer de pouco, nah Ando com drogas, você tem que saber Derrama um litro e sempre faço chover Fiz um dilúvio de remédio outra vez Algumas horas me parecem um mês Até parece que eu parei no tempo Não sou uma pessoa normal, sempre me sinto lento Mas ela sempre acompanha o meu movimento A bunda dessa vatia é um mono É tão grande, meu colo, ela cabe Continuo e ela não quer que eu pare Essa beat só joga no hard Mas controla essa transe igual mouse Não sei onde vou nessa buça Chupa nu, ela não para é tão doce E ela gozando como de costume E eu pensando que a vida é ontem Só quando ela me quer Ela me procura na madruga Só quando ela me quer Sempre me enchuva igual vagabunda Só quando ela me quer Chama as amigas pra minha casa Só quando ela me quer Sempre que quer corda pega e me liga Só quando ela me quer Sempre que quer Que quer